Boa tarde, boa tarde. Bom tema de dinossauros. Vai ser verde e marrom. Vou usar aqui os corantes, ó. O vermelho, esse aqui é o rubi pra você colocar pro Natal. Pra você colocar vermelho. Amarelo e azul, que eu vou usar. Que é, não tem marrom aqui, acabou. Eu vou usar aqui. Vou usar aqui os bicos perlé número 3, o bico 4B e o bico 133 chuveirinho. Chantilly, eu bati 800 e meia de chantilly. Forma 24 para 30 pessoas até um pouquinho mais. Coco e chocolate. Vai, eu vou tirar de um aqui. Para cada camada de recheio, eu coloquei 400 gramas de leite condensado. 300 gramas de leite. Uma colher e meia de margarina. Uma colher e meia de farinha de trigo. Aí coloquei uma colher e meia de leite de cacau em pó. Aí ficou chocolate. E meia xícara de coco. Pessoal, o coco dá a diferença no recheio, viu? Tem coco que tem muito açúcar. Eu não uso esse coco com açúcar. Eu uso o coco puro mesmo. Eu uso o coco sequinho, ele é fininho. Isso aqui é puro, não tem açúcar não. Coco com açúcar até, pra cozinhar, ele demora um pouquinho mais. Então, essa parte também dá a diferença. Como eu não tenho que ver, eu tenho, mas eu comprei um verde errado ali. Vou fazer o meu verde. Vou colocar o azul. Aqui é o azul anísio que eu comprei ali. Que eu não achei o outro. Vou misturar tudo aqui. Que coisa vai ficar com esse azul aqui? Vou colocar o azul, tá? É. Vou colocar o meu amarelo, pra fazer o verde. Isso é pra quem não tem verde, né mãe? Uhum. Quem não tem verde, só usar o verde mesmo. Assim, se querer o verde mais vivo, coloca mais amarelo. Se querer um verde mais azulado, coloca mais azul. Tá, mãe? É. Aqui eu tô achando muito fraco, tá, mãe? Tá, tá. Tá, tem clarinho. Um pouquinho mais de amarelo e um pouquinho mais de azul. Poder escurecer um pouquinho mais. Tá acabando aqui. Como é que eu comprei? Um grande. Pronto, pronto. Vem aqui. Só misturar direitinho aqui agora. Misturar bem quando ficar aquelas pintinhas de coros. Às vezes eu misturo errado e fica aquelas pintas. Então... Ó, tá um verde bonito. Se eu quero um verde mais vivo, o que eu faço? Coloco mais amarelo. Vou afastar aqui. Vem aqui. Sempre eu falo. Eu poderia muito bem fazer já as cores antes. No começo, deixar já pronta já. Só que às vezes, só falando assim de boca, não tem a noção de como faz. Então, eu só prefiro fazer, mostrando pra vocês. Prontinho. Prontinho. Com o fogo. Aqui. Não tá nem muito forte, nem muito fraco. Tá o marido vivo. Que não tá azulado. Prontinho. Mas vem misturado direito. E... Prontinho. Aqui eu vou usar o bico perleiro. Para cobrir o bolo. Lembrando aqui, as cores que eu mais uso, que eu mais gosto, são... Assim das marcas, viu? Da Fábio, é amarelo. Verde, folha, azul, marrom, é bom. Vermelho é ótimo. São da Fábio que eu mais uso. Já o rosa, eu gosto de usar o rosa chiclete da Ice Bag. Ó, ficou azulzinho aqui. Eu tô vendo que você pode misturar direito, ó. Acaba vacilando, que... Acaba misturando aos poucos. E essa receita aqui do corante. Quando eu misturei aqui pouco, não sabe que pouco demais. Pode ficar sem lista aqui, mãe. Que falamos direto. Mistura, querido. Mistura, mistura. Embaixo vai ter a parte de marrom, então. Mãe. E vamos ter aquela que eu cortei amarela. Amarelinha. Esse vez que sobrar aqui, eu já faço com ele já o... Marrom, né mãe? É só colocar aqui o vermelho que fica marrom. Tá na manga, ó. O azul. Fica borrada. Só que o chuteiro tá bem lisinho. Tá um tesouro muito bom o trabalho, o chuteiro aqui. Então, se fica duro. Prontinho. Tá pra ficar feita já. Deixa um pouquinho em cima. Tem um vermelho quase um uso. Tem um vermelho natal. Eu vou aproveitar pra fazer o coelho verde com ele. Pro coelho verde não. O marrom. Entendeu? Já não uso, então. Pra não ficar aqui, vou usar o outro. Prontinho. 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 Bom de trabalhar. Tem chantilly america, você bate, você sente que ele tá ficando duro logo. Então, tem que ter muito cuidado, tá bom? Esse aqui, ó. No bater, eu percebi que ele tava bom. Então, já fica mais tranquilo pra... Com dois anos. Embaixo, eu não vou mexer muito, porque embaixo vai ter a parte marrom, então... Eu nem aliso muito, não. Só aliso certinho embaixo, quando eu vou usar ele, achar ele liso. Nesse caso, que vai ter a parte marrom. Agora aqui, assim, não vem aqui, ó. Isso aqui ficou uma falha. Isso aqui atrapalha na hora de forlizar o bolo. Em cima atrapalha. Então, já acerta logo pra não ter espalhado depois. Deixa eu tirar essa ala azul aqui, assim, né? Deixa eu usar agora a espada, depois eu termino de alivência no certinho. Aqui é a blue star. Isso aqui é o número 1. Eu gosto de usar, porque eu cortei. É bom de aliviar aqui em cima. Tia? Oi. Minha tia tá aqui. Oi, tia tia minha. Posso cortar aí? Hã? Posso chegar mais? Oi. Ah, tá. Tá caindo só aqui, só assim. Só pega o bolo aqui. Ah, tá certo. Minha tia aqui, ela tem uma padaria aqui no Teixeirinho. Pensa no pão bom, né mãe? É. Ela é tioninho. Pensa no pão bom. Massa boa. Se eu puder tirar a folguinha, vem bem aqui, né, Dias? É. Agora aqui, só. Aceita aqui. Apesar direitinho aqui, assim, ó. Tirar as pontinhas. Só que sai ponta, ó. Hã? Vai, viu? Aqui, ó. Só pra pontinha aqui. Só que eu não uso pra poder poupar, porque não é não. Fica longe, né, cara? Eu uso só pra poder colocar a ponta. Eu vou usar agora a parte marrom aqui, que eu vou fazer a mistura. Fazer mais aqui. Não vou cair um pouquinho de verde no final, porque é só um pouquinho de verde aqui. Pra poder continuar pra baixo e pra baixo. Já o verde ali. Agora eu vou afastar aqui. Fazer o marrom aqui agora. Sai tudo aqui. Agora que é a mistura. Eu vou colocar o... Aqui eu comprei o verde errado, eu vou fazer o marrom com ele, ó. Isso aqui é o verde folha da Mago. Eu achei que era igual da Fábio. Da Fábio é bem legal. Aqui fica muito escuro. Aqui, ó. Como ele fica muito escuro, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui e colocar o vermelho. O vermelho, pra fazer o marrom. Olha na mágica. Prontinha. Fica marrom já. Mistura de verde com... Aí, Tia. Misturou verde com vermelho, tá marrom. Verde com vermelho? Não sei mais, esqueceu, domingo. Acabou com a hora. Isso, é. Só prazer. Prontinha. Agora eu pego aqui o bico 4B. Tentei um pouco de limão, mas vou reforçar na sede. Não é problema. Tentei um pouco de limão aqui, né? A gente não pode estar duro, né? Hã? Não pode estar duro. Tem um pouco mais tempo, pode ir pra baixo, pode cair aqui, nós colocamos. É. Tem quase as pontinhas azuis. É só aqui, deixa eu misturar aqui embaixo. Eu tô misturando bem direitinho, pra entrar. As pontinhas aí, misturando, misturando e ficou ainda. Hum, não tem. Tem uma coisa aqui. Pegou a alisagem Prontinho Prontinho Mãe é minha assistente Agora aqui É só alisar a parte aqui assim Temos um ovinho né É Isso mesmo Cadê meu pincel? Agora aqui eu peguei o pincel aqui assim E vou só fazer As listrinhas Tá vendo? Diretivo Legal Só pra marcar Aqui vai ter a ovejo que eu deixei aqui assim Eu vou escurecer um pouquinho mais Vou pegar a ovejo de folha que tá aqui Aqui vai ter a ovejo que eu deixei aqui Caraca aqui eu põe os gazinhos assim Falei um minuto O grama né? E a grama? As grama é embaixo das gramas Embaixo não perde Aí deu um pouco mais escuro Porque o carro tá ali Vim com três trechos Chuveirinho Aqui ó Um, três, três Chuveirinho Só em baixo Aqui ó Os matinhos Puxa Puxa Só coloca e puxa Tá pronto? Tá pronto? Eu faço a aula do que tá na frente Prontinho A grama de baixo Ali Só tirar aqui Ficou os desenhos agora Ficou cheio de pontinho azul Pois é, vê o que eu te falo Eu misturei, misturei Que coisinha Que é Gabriel Mistura bem pra não ficar Essas pontinhas aqui azul Vem o filho Das cores E nos freio Já falo eu lembrei Aqui o vulcão Um coqueiro Ficou bonito Chocolate Olha como ele sabe Fazer um grama aqui Pra destacar um pouquinho Fator Fator O que você vai querer Tem uma Olha como ele tem que ver Hã? Três anos Três anos Três anos Vou pôr um aqui assim. É aqui o ovo. Ficou bom? Ótimo, muito lindo. Ficou bom. Não foi só, né? Hã? Deixa aqui pra pegar aquela. Ficou assim bom, ó. Nosso bom dinossauro. Mãe gostou? Tietânia gostou, né, Tietânia? Gostei. Amei, muito bonito. Então, muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, mãe. Tchau, tia. Fique com Deus. Tchau, tchau, tchau.